Madri Eletronic e IHRA apresentam Administravando Prepare-se para uma noite inesquecível Dia 6 de maio na Cachaçaria Open Bar São 500 litros de cerveja Uma rodada de tequila toda vez que a sirene tocar E 200 litros de mé Que irão agitar a noite da galera presente Administravando Não esqueça, é dia 6 de maio na Cachaçaria Nesta eu vou Vem todo mundo Apoio TV Nativa